Estamos de volta com o programa da comunidade que só dá dica legal. Promoção mês da independência Sazon. Sazon e Mercadinho São Jorge vão dar pra você aí uma super força pra você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. E pra concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com um dos temperos Sazon. A foto mais criativa da semana ganha uma cesta recheada de alimentos do Mercadinho São Jorge mais uma cesta de temperos Sazon pra deixar seu prato mais delicioso. E no fim do mês o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e mais um lindo fogão. Sazon e Mercadinho São Jorge juntos por você. Olha, a gente tá gravando aqui, a gente tá falando aqui do Sazon. E ainda tem que terminar o Sazon com a pergunta. Pergunta do Cris aí, como é que tá a minha careca? Vocês vão já entender por quê. Mas antes disso eu quero mandar um beijo muito especial pra minha querida Carla Cardoso D'Angelo. Né, nossa médica. Eu já ia falar uma besteira, olha. É muito complicado aí você pegar uma médica que é ginecologista, que a gente quer dizer que ela é médica da... né? Mas a gente não vai dizer isso porque o programa não permite o horário também não. Beijo, Carlinha. Bom plantão, viu minha filha? Porque não é fácil não, tá? Ficar o dia todinho nesse plantão doido aí que o médico tem que fazer. É, é o Ivan entende. Eu gosto que o Ivan capta a minha mensagem. Um beijinho, Carlinha. São 11 horas e 39 minutos. Tá na hora dele. Aquele que desaparece aos domingos e não vai lá bater o ponto no Manaus mais saudável. Emir Fadu e o quadro Pódio. É contigo. Olá, amigo torcedor. Muito bom dia. Nesse momento, 11 horas e 39 minutos. No ar, o quadro Pódio falando tudo de esporte. Olha só. Um recadinho rápido. Márcio, eu não sumo. É um treino secreto aos domingos, tá certo? Voltando ao Pódio agora. Agora, a gente vai falar agora do futebol masculino, né? E neste sábado, na verdade, neste final de semana, tivemos a quarta rodada e o Rio Negro jogou sábado com o Princesa no estádio do Sese. Foi debaixo de um sol muito forte, né? Bem cruel para os jogadores. Mas, infelizmente, o Rio Negro não venceu, né? O Princesa conseguiu a vitória. A gente vai conferir agora. 11 horas da manhã, sol forte, temperatura perto dos 35 graus. É, mas não teve moleza, não. Rio Negro e Princesa. Confronto direto pela zona de classificação? É, não seria fácil. No primeiro tempo, o Princesa pressionou. A derbaulana, novo técnico do Rio Negro, não estava nada tranquilo. É que o time parecia aceitar a pressão do Princesa. O Tubarão tentou com o Lacraia. E tentou com o Lacraia de novo. Vai, Lacraia! É, ele não fez, mas o gol estava perto. Guilherme cruzou na medida e Jefferson fez de cabeça. Princesa 1 a 0. O Rio Negro criava pouco e parecia sentir mais desgaste com o calor. Foi preciso fazer paradas para a hidratação. Os jogadores sentiram o horário diferente da partida. Quem estava em campo e os reservas. No segundo tempo, o Rio Negro veio melhor, com algumas substituições. E teve essa chance aí, com a Buda, que chutou para cima. O Princesa administrava, mas fez o segundo. Ele que veio de contusão, Júnior Lacraia. Aproveitou o cruzamento de João Rodrigo. Princesa 2 a 0. O Rio Negro reclamou e muito do calor. Você pega um calor desse aqui, abafado, uma alta umidade de temperatura, na temperatura, isso tira muito do atleta. E principalmente um clube como o Rio Negro, que foi montado de última hora, sente mais. Foi a segunda vitória do Princesa no campeonato. Nós temos que seguir trabalhando. Com a mesma humildade, trabalhamos até agora, respeitando o adversário, mas com a certeza que nós temos que somar pontos. Então nós vamos retornar a Manaus na próxima quarta-feira, diante do faixa. Esperamos manter o nível de atuação, principalmente do primeiro tempo, para a gente procurar almejar algo maior durante o jogo. Eu acho que as duas equipes estavam bem preparadas fisicamente. Então acho que isso até é uma boa iniciativa, né? Tirar alguns jogos da tarde, aquela rotina da tarde. Mas isso é bom, acho que a nossa equipe suportou bem esse calor. E graças a Deus temos que ver a vitória. É um jogo difícil aí, com essa temperatura, né? E já está conosco aqui o William D'Angelo, nosso especialista em esporte. William D'Angelo, jogo de futebol em Manaus às 11 horas é uma crueldade, né? Com certeza. Não é um horário apropriado, né? Mas o Princesa do Solimões vem fazendo aí um bom papel. Eu acredito até que o Princesa do Solimões começa a chegar aí como uma das equipes favoritas, juntamente com o Nacional, o Nacional que está com nove pontos ganhos. Lembrando que o Leão da Vila Municipal venceu na quinta-feira a equipe do Manaus pelo placar de 3x1 na Arena, né? Então fez um bom resultado e estando bem na frente. E o Princesa do Solimões é uma equipe que já vem aí com a segunda vitória no campeonato amazonense e, com certeza, é uma das equipes favoritas aí nessa fase classificatória. Tá certo, William. A gente vai agora acompanhar o jogo que fechou a quarta rodada, né? Que foi o jogo entre Manaus e São Raimundo. A gente vai acompanhar agora. Um primeiro tempo sem muitas chances de gol. O time do Manaus estava mais ofensivo. Aí, logo no início do jogo, o meia-éder cruza, mas o goleiro júnior defende. Só que o Tufão não estava morto. Aos 24 minutos, em uma boa jogada, o meia-João recebe a bola caprichada de Kramer e finaliza. Mas o goleiro júnior defende. O jogo continuou morto até os 44 minutos, em um lance polêmico. Derlã do Manaus acabou expulso. Com um jogador a menos, o Gavião do Norte se retraiu e apostou nos contra-ataques para surpreender o Tufão. Fim do primeiro tempo, 0x0. Com a vantagem, o São Raimundo passou a atacar mais e fez essa sequência de bolas paradas. O Tufão tentava chegar ao gol, mas o Manaus não desistia. Nesse lance, éder cruza Juninho cabeceia para fora. Outro lance polêmico, aos 47 minutos do segundo tempo. O capitão, Cleitão, do São Raimundo, foi expulso. E logo em seguida, fim de jogo. Para o técnico do Manaus, o time deixou escapar boas oportunidades. O primeiro tempo que a gente fez foi de alto nível. A gente criou mais de 8, 10 chances de gol, jogadas trabalhadas. E no momento bom da partida, perdemos um atleta. Infelizmente, o futebol é dessa forma, ele é resultado. Para o atacante americano, o time teve boa oportunidade para se manter colado aos líderes. Mas não soube aproveitar. Foi mérito deles. Conseguiram neutralizar bem a jogada nossa. Os nossos dois criadores. O professor mexeu no time, tentou dar mais movimentação no meio. Só que infelizmente tem dia que as coisas não dão certo. E hoje foi um dia desse. Mas somamos um ponto e estamos na luta ainda. Uma bela partida também, William. Que deixou o São Raimundo na quarta posição com esse empate. Mais um ponto, passou o Rio Negro e ficou em quarto lugar. Exatamente. A equipe do São Raimundo estava com 3 pontos ganhos. A equipe do Manaus com apenas 1. As duas equipes entraram, na verdade, em busca da vitória. Um empate foi bom para o Tufão da Colina. Agora, a equipe do Manaus, na última quinta-feira, perdeu de 3 a 1 para o Nacional. E como o técnico Igor Serense falou, a equipe perde muitos gols. Isso aconteceu contra o Nacional, na quinta-feira, na Arena. E aconteceu novamente agora contra o São Raimundo. Agora, o São Raimundo também teve várias oportunidades e poderia sair também com essa vitória no Estádio da Colina. Tá certo. A gente vai acompanhando agora a tabela do Barezão. Depois da quarta rodada, o Cris vai colocar a arte aí para a gente. Né, Cris? Olha, essa aí é a rodada. Então, o Rio Negro perdeu do Princesa. No sábado, o Nacional Borbense perdeu do Fast por 1 a 0. E esse jogo que vocês acompanharam agora, na reportagem do Jefferson, em narração da Marquilze, né? Jefferson Muniz e Marquilze Pereira. Foi o jogo que fechou a quarta rodada 0 a 0. E o Rio Negro, agora a gente vai, Cris, por favor, a tabela, né? Para a gente mostrar a tabela do Barezão. Aí, o Nacional, como você falou, com 9 pontos, Fast também com 9, Princesa com 7. O São Raimundo, que estava na quinta posição, com esse empate, passou a quarta posição com 4 pontos. E o Nacional Borbense lá na Lanterna, William, sem nenhum ponto, né? Tá complicado para o time de Borba. Com certeza. Lembrando que se classifica com as quatro primeiras equipes, né? Exato. O Nacional, como eu falei, com 9 pontos ganhos. Uma situação muito bem colocada na classificação geral. E também o Fast Club. O Fast vem comendo pela beirada, vencendo por 1 a 0 os seus adversários, mas vem garantindo aí a segunda posição. E o Princesa do Sul e Montes na terceira, com 7 pontos ganhos. Tá certo. A gente sai do futebol masculino e vai agora para o futebol feminino. E no último sábado na colina, William D'Angelo, a equipe do Iranduba se tornou ex-campeã amazonense, vencendo o rival Manaus por 4 a 0, né? O Hulk da Amazônia não vai ter nem descanso, que já tem o jogo sexta-feira, William. Jogo difícil. Um jogo difícil contra o Crespon, né? De Brasília. Válido pela Copa do Brasil, não é isso? A Copa do Brasil. É um adversário difícil na sexta-feira. Agora, esse entrosamento da equipe do Iranduba é muito bom, né? E não esquecendo também, Mifadu, os dois treinadores, né? O Sérgio Duarte pela equipe do Iranduba e o Olavo, né? O nosso querido Olavo pela equipe do Manaus. O Manaus que surge agora pela primeira vez no futebol feminino e já chega aí com o vice-campeonato. É, o Iranduba, que caso vença, né? Ele vai passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Aí vai ser bem mais difícil, né, William? É, mas esse adversário de sexta-feira agora é um adversário muito difícil, né? Para a equipe do Iranduba. Agora sim, é uma equipe bem entrosada. Nós estamos aí com o time bem entrosado e o Sérgio Duarte vem fazendo um bom trabalho. E eu acredito nas meninas do Iranduba. Tá certo. Olha, boa sorte aí, Iranduba, na sexta-feira. O pódio vai ficando por aqui, mas se você quiser mandar a sua mensagem, a sua dica, ou então a sua sugestão de pauta, os dados estão passando aí embaixo. Olha, o nosso WhatsApp. É, 841-522-20. O nosso Snap também, né? E o e-mail, pódio.com.br. O pódio fica por aqui. Voltamos na quinta-feira. Até lá. 11 horas e 49 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre a chuva da sexta-feira. Uma árvore acabou caindo sobre uma casa. Dentro da casa estava a mãe e uma criança de três meses de idade. Os dois passam bem. Vamos ver a reportagem. Este buritizeiro tombou em cima desta casa que estava ocupada com uma mulher e uma criança de três meses. Elisete Paixão fazia o filho Marcos Vinícius dormir quando tudo aconteceu. Aí eu embrulhei ele todinho. Aí quando eu fechei o olho, rapidinho, quando eu fui ver, caiu aquele buriti aí. Foi telhado, foi tijolo, tudo em cima de nós. Eu ouvi o barulho, quando eu saí, eu já vi que era buritizeiro. Ela tinha caído em cima da casa dela. Eu comecei a gritar e bater na porta. E o pessoal chegaram e arrombaram a porta para ela sair com o neném. Perigoso. Perigoso demais. Toda vez que chove é assim. Ninguém dorme direito, não. Ninguém ficou gravemente ferido. O corpo de bombeiros trabalhou para a retirada do buritizeiro. A defesa civil vai ajudar a mãe e a criança no que for possível. De imediato, ela está desalojada. Já foi acionada a Secretaria de Ação Social, a CEMARG. Estou a caminho com alguns auxílios para a pessoa, principalmente o auxílio aluguel, que ela não vai conseguir ficar aí até consertar a casa. E também, talvez, a cesta básica, colchões. Essas coisas de imediato, para que a pessoa não fique totalmente desamparada. Olha só que susto, né? Que susto que esses dois passaram, graças a Deus. É por isso que se diz que criança pequena, não é um anjo só da guarda, não. Tem a sete. Tem a um monte de anjo da guarda. Olha só o livramento que essa criança teve. A mãe deixou a criança, saiu rapidamente para ir ao banheiro, fazer outras coisas lá. Quando viu, já foi tudo se quebrando, o tijolo quebrando. Só deu tempo de embrulhar o menino e tirar do lugar. E um arranhão só. Tanto nela, quanto nele. Ainda bem que deu tudo certo. Graças a Deus, a gente precisa só se despertar, minha gente. Se ligar. É um período em que o perigo está em todo lugar. E principalmente, nas zonas de risco, nas áreas de risco da nossa cidade. Que já foram mapeadas em 2014. Desde 2014, que essas zonas de risco, essas áreas de risco, estão mapeadas pela prefeitura. E essas pessoas precisam sair desses locais. A gente viu agora um perigo, uma árvore que desabou numa casa com uma criança de 3 meses. E a mãe ali tentando se socorrer e socorreu o filho. Graças a Deus não aconteceu nada, mas providências imediatas precisam ser tomadas. Porque o período de chuva está chegando, já está dando o ar da graça. E não vai ser pouca coisa não. Porque 3 chuvinhas já causaram um estrago aí, já causaram um estrago terrível na cidade. Uma saiu destelhando tudo, trazendo prejuízo para um monte de carro. E a outra, olha aí o perigo e o livramento que aconteceu. E não foi só isso não. A gente também vai trazer para você que está aí do outro lado, a situação de um muro, de uma obra que desabou. E assustou moradores. E quem passava na Avenida Maneca Reis, lá no Parque 10, zona centro-sul da cidade. É o que a gente acompanha agora aqui na tela. Esse morador da casa ao lado da obra, quanto o susto que levou durante a madrugada. A gente estava praticamente já se recolhendo para dormir, por volta de 3h20, 3h30. Quando veio aquele estrondo muito grande, e eu vi pelas câmeras de trás de vigilância, uma fumaça, uma poeira muito grande. Me troquei e corri para fora para ver. E já fui constatando que quase todo muro tinha caído e continuava a cair. De acordo com moradores, o desabamento foi causado por obras de terraplanagem para a construção de um ponto comercial. Essa escavadeira fazia o serviço quando atingiu um cano de abastecimento da empresa Manaus Ambiental. Com a força da água, o muro desabou. O responsável pela obra esteve no local e foi informado do embargo da obra até que sejam feitos serviços para garantir a segurança das áreas vizinhas comprometidas. O que levou o muro a cair foi a rede de água da Águas Amazonas. Por parte de você, você fez alguma coisa agora? Agora não, no momento não. Nós vamos agir depois. Os moradores da casa ao lado foram avisados pela Defesa Civil do Estado a saírem do local. Mas uma análise preliminar da Defesa Civil do município foi favorável à permanência deles na casa. A obra, que estava licenciada pelo Implurbe, foi temporariamente embargada até que o responsável comprove que ela é segura para continuar. Em relação à construção, até que ele sane o problema da questão do acidente que ocorreu. Senão, se não sanar, vai ter que ser cancelado. Nesse momento ele está suspenso. Apesar dos riscos, homens da Manaus Ambiental trabalhavam para recuperar o cano atingido pela retroescavadeira. Agora a Manaus Ambiental ainda tem que resolver o problema causado por terceiros. Como se não bastassem os próprios problemas que já tem que enfrentar todos os dias, agora tem que também corrigir o problema dos outros. É uma trabalheira isso aqui, viu? Obra, é por isso que tem que ter autorização, tem que ter tempo de início e tempo de final. Tem que ter uma série de cuidados para poder você fazer uma obra. Você não pode simplesmente, vou fazer obra, vou fazer um puxado, vou fazer uma edícula na minha casa, vou escavar tudo, porque olha só o perigo que pode dar. Ainda bem que o pior não aconteceu e as outras casas ali ao redor estão seguras, pelo menos é o que disse ali a Defesa Civil. São 11 horas e vai dar já já 11 horas e 55 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco. A gente vai rapidinho para o intervalo. Enquanto isso, você pode continuar ligando, participando, porque a produção está toda aqui esperando pela sua ligação e pela sua participação. A gente vai com fotos do WhatsApp. Em seguida, vai o horário, a propaganda eleitoral gratuita, aqueles 10 minutinhos que você está acompanhando todos os dias e eu volto logo depois. Não sai daí não. Cadê essas fotos que eu quero ver? A gente vai, mas daqui a 10 minutinhos a gente está de volta. Fica aí com a gente. Fica aí com a gente.